Proflaxia dental, a famosa limpeza dos dentes. Olá, eu sou a Karine Magalhães, cirurgiã dentista. Proflaxia é uma limpeza dos dentes. Esse é o procedimento mais corriqueiro nos consultórios dos cirurgiões dentistas. Limpar a boca é uma adequação. É por aí que nós começamos a devolver saúde. Sem limpar os dentes, sem ter ciência do que a boca está apresentando, porque nessas limpezas é que nós vamos definir, ver ao certo o que está acontecendo. Quando fazemos o exame clínico, esse exame clínico muitas vezes ele é minucioso, porque nós temos uma luz de alta potência, nós temos instrumentos específicos para detectar Karine, doenças gengivais e até outras doenças bucais. No entanto, quando fazemos a limpeza, que normalmente utilizamos um aparelho chamado ultrassom odontológico, nós entramos com as pontinhas por dentro da gengiva, sobre a gengiva nos dentes mesmo. Então, nessas entradinhas que a gente dá, é que nós percebemos o quanto que a pessoa está tendo de dificuldade para fazer essa higienização. Essa higienização, ela é bem simples, porém, alguns pontos, alguns desconfortos podem acontecer, isso é normal. Principalmente se houver processos inflamatórios da gengiva. Então, nós utilizamos primeiro o ultrassom, depois nós fazemos o que nós chamamos de jato de bicarbonato em alguns procedimentos. Alguns cirurgiões dentistas fazem, outros não fazem. Eu, por exemplo, faço o que nós chamamos de proflaxia, que é o uso de uma pastinha com uma escova ou de uma taça de borracha, que são instrumentos odontológicos específicos para dar polimento à estrutura dental. É claro, sempre apenas sobre, na parte do dente que é visível, na coroa clínica, como nós chamamos, né? Que é o dente mesmo, não abaixo da raiz. Por dentro, não tem como a gente fazer essa limpeza. E após, muitos profissionais também usam o flúor. O flúor, ele tem o intuito de evitar as cáries. O flúor, ele é realizado sempre por mim, todas as proflaxias que eu realizo, não importa se é criança, se é adulto, se é idoso. Então, não há uma diferença. Alguns profissionais, então, têm condutas diferentes. Então, pense bem. Nem sempre todo profissional que não realizar uma limpeza com ultrassom, usar curetas, ou fazer jato de bicarbonato, ou fazer a proflaxia com pastinha, ou não usar o flúor. Eles, não cumprindo todos esses procedimentos que eu disse, eles estarão errados ou estarão certos. Cada um, cada profissional tem a sua técnica. O importante é limpar os dentes e adequar a saúde bucal. Então, nós começamos o tratamento por aí. Além desses tratamentos que nós iniciamos, que muitas vezes precisa ou de restaurar um dente, ou de se fazer uma cirurgia, tratamento de canal, nós fazemos esse controle, que é essa proflaxia dental, a cada seis meses. E seis meses é um tempo médio. Pode ser que o seu cirurgião dentista recomende que se faça a cada três, a cada quatro meses. Alguns até dizem uma vez ao ano, mas isso é mais raro. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico de alguma alteração que está acontecendo dentro da boca, mais fácil é para nós conseguirmos controlar o problema que está acontecendo. Então, fica a dica. Faça essa consulta, essa proflaxia dental, no máximo a cada seis meses. Pergunte para o seu cirurgião dentista. Qual seria o tempo necessário para você fazer esse retorno? Ah, e se tiver dificuldade, anote na sua agenda. Normalmente, as nossas secretárias, auxiliares, ligam para te lembrar dessa sua consulta. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.